Num novo tempo Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo Pra testar os feridos Da força mais fruta Da noite que assusta Estamos na lua Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja parte de graça Seja sempre um carinho Deixa de dançar Seja sempre um carinho Deixa de dançar 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 Num novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer 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 Num novo tempo Num novo tempo Apesar dos feridos A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra Cantando na praça Fazendo perraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Pra nos socorrer Seja mais que criança Seja mais que criança Seja sempre um caminho Que te deixa alcançar Seja mais que criança Que te deixa alcançar Num novo tempo